Aqui nessa casa Ninguém quer a sua boa educação Nos dias que tem comida Comemos comida com a mão E quando a polícia A doença distanciou alguma discussão Nos separam de um irmão Sentimos que nunca Acaba de caber mais dor no coração Mas não choramos à toa Não choramos à toa Aqui nessa tribo Ninguém quer a sua catetização Falamos a sua língua Todos são Mas não seguimos à toa Não seguimos à toa Vai! Volte para o seu lar Volte para lá Vai! Volte para o seu lar 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 Vem que leu, vem que leu Vem que leu